Meu nome é Jota Silva, eu tenho um programa na Rádio Jornal, comecei na Rádio Jornal ainda criança, ainda adolescente com 16 anos, estou com 30 anos de profissão e tenho um programa voltado para o sul da Bahia, para Itabuna e para as cidades da região, que hoje meu programa abrange essas cidades todas e o meu programa é a voz da região do Cacau. É um programa com notícias de política, polícia, esporte e também variedades, é um programa muito basicamente que eu abordo as questões políticas da região, a prova disso é que os perfeitos todos da região, incluindo Itabuna e Itabuna, entram sempre no meu programa para conversar com as pessoas, principalmente o povo da zona rural, que ouve muito o meu programa. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Esse é o radialista Jota Silva, que foi encontrado morto dentro de casa na noite de ontem, durante o Balanço Geral de hoje, nós vamos estar falando sobre esses e outros assuntos, um depoimento do radialista Jota Silva, ainda em vida, muitos anos de rádio, locutor experiente, carismático, bastante conhecido, principalmente da zona rural, onde era conhecido através do seu trabalho. O Jota Silva, ele foi encontrado morto, como eu disse agora, na casa onde morava, no bairro Manuel Leão, aqui em Itabuna. O corpo apresentava sinais de violência, provavelmente foi asfixiado. O comunicador foi encontrado despido dentro do quarto da sua casa. Tudo indica que ele lutou para sobreviver. O caso aconteceu na noite de ontem. O radialista José Antônio Oliveira da Silva, 60 anos, mais conhecido como Jota Silva. Ao longo do programa, nós vamos trazer todos os detalhes desse caso, que realmente chocou todos nós, Itabunesses, e principalmente nós, colegas do Jota. O grande radialista que acabou morrendo. Já, já, mais detalhes. Veja também, um suspeito de tráfico de drogas morreu após confronto com a polícia em Porto Seguro. Destaque na tela. E mais, ladrões arrombaram o mercadinho em Teixeira de Freitas e roubaram quase 5 mil em produtos. Daqui a pouco, mais informações. Tudo isso e muito mais a partir de agora na tela do seu Balanço Geral, que já está no ar até as duas da tarde. Muita informação na tela. Vem comigo, hein? Você pode participar através do nosso aplicativo de WhatsApp. Já na tela também, 997 0563. Grita de lá, que o Balanço Geral responde de cá. Estamos juntos nessa, hein? Daqui a pouco a reportagem do dia, mas antes vamos falar sobre esse caso que chocou Itabuna mais uma vez. Um crime aqui na cidade, um radialista bastante conhecido. Imagens na tela. O radialista, como eu abri o programa falando, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Manuel Leão. Aí a casa dele. O corpo apresentava sinais de violência, mas tem muita coisa pela frente ainda. Muitas investigações. A polícia investiga o caso, trabalha com a possibilidade de latrocínio. Essa é a primeira possibilidade, que pode ser mudada. É a polícia que vai determinar. Daqui a pouco você vai ver mais imagens exclusivas do exato momento em que o suspeito chega, juntamente com a vítima, na casa dele. Lembrando que há três anos, há uns três anos aí, o Jota Silva recebeu golpes na cabeça. E teve o carro roubado, quando foi assaltado após dar carona a dois rapazes na saída de um evento. Ele foi agredido na cabeça e teve o carro roubado. E abandonado na 415, entre Bicaraí e Floresta Azul. Cheguei a mostrar esse caso. O Jota Silva foi encontrado no finalzinho de 2019, debaixo de uma ponte, que dá acesso à cidade de Floresta Azul. E preocupação na época, que ele estava desaparecido. E depois ele foi encontrado com vários ferimentos. O Jota era conhecido por levar a informação, como ele já disse na abertura do programa, e criticar a um público fiel no programa jornalístico, que era o show do Jota, com informações variadas. Entrevistas com políticos, críticas e tudo mais. Como eu disse, ao longo do programa, nós teremos mais informações. Esse caso ainda é cercado de muitos mistérios. Muitos mistérios. Daqui a pouco você vai ter imagens do momento que ele chega em casa com o suspeito. O momento que o suspeito sai de casa, tenta levar o carro dele, não consegue levar o carro. O interior do carro com vários objetos pessoais. A polícia já está com várias linhas de investigação. Inclusive, a polícia trabalha com a possibilidade do latrocínio. Mas, como eu falei, não descarta outras possibilidades. Agora há pouco já saiu a informação do laudo, do perito, do legista, de que ele morreu por esmagadura mesmo. Ele havia sangramento na boca e no nariz. Não há perfuração de tiro, de faca, nada disso. Jota Silva era queridíssimo. Era uma figura extraordinária. Uma pessoa maravilhosa. E a gente vai estar falando, ao longo do programa, sobre a vida deste profissional de comunicação, que levou muitas alegrias do rádio Itabonense. Uma figura que se tornou folclórica entre nós. Um amigo entre nós radialistas. Quando encontrávamos o Jota, é impossível ele não tirar de cada um de nós uma boa gargalhada com as suas histórias e os seus contos. Aliás, era o que exatamente o Jota fazia todos os dias. Contava histórias verídicas do dia a dia, do mundo político, das pessoas. E, por isso, era líder de uma grande audiência também, nas manhãs, às nove horas da manhã. Nosso carinho à família. A irmã dele, agora há pouco, fez uma declaração em off à Silmara. Ela não quis gravar a entrevista, mas trouxe uma informação bastante impressionante. O que não nos causou estranheza, sabendo do coração que o Jota tinha, que era um coração muito grande, uma pessoa muito querida. Eu não estou dizendo isso porque ele morreu. Porque quando ele sofreu, que as pessoas costumam só jogar flores, quando as pessoas morrem, falar dos seus pontos positivos. Não, não. Em 2019, quando o Jota sofreu uma tentativa de homicídio, roubaram o carro dele, jogaram ele debaixo de uma ponte ali em Floresta Azul. Ele sofreu pancadas, coronhadas de revólveres. Estava desaparecido. A gente já apelava aqui no programa. A preocupação era tamanha. Depois eu encontrei o Jota e ele disse, muito obrigado, Tom, pelos comentários que você e a sua equipe fez no programa, ao meu respeito. Se eu gostava de você e do programa, passei a gostar muito mais. Então, naquela época, eu já fazia todos esses comentários aqui. E ontem, quando fui surpreendido com essa notícia da morte, de maneira tão trágica, deste grande profissional, não tenha dúvidas, que deixou toda a categoria, toda a nossa classe de profissionais de comunicação arrasados com o ocorrido. Tudo que a gente espera é justiça. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações. A repórter Silmara Souza já está posicionada na rua, de frente à casa onde o Jota morava. E daqui a pouco a gente vai conversar com a Silmara para falar mais sobre o Jota aí, a vida deste rapaz, desse grande comunicador, e que morreu dentro da própria casa, em seu quarto. Ele foi encontrado completamente despido e a informação é de que ele certamente lutou com o criminoso para tentar sobreviver. Lutou bastante, mas era um homem de 60 anos de idade tinha a sua opção sexual e, independente da sua opção, era um ser humano incrível, incrível. Uma pessoa maravilhosa e que deixa o legado de uma pessoa que se preocupava diariamente com a comunidade, com os problemas da comunidade. O que eu faço aqui todos os dias, semelhantemente, ele fazia lá pela manhã, na emissora de rádio. E a gente lamenta profundamente o ocorrido. É uma questão de tempo para a polícia colocar as mãos sobre o criminoso. A qualquer momento, policiais podem chegar até o autor do crime. Ele aparece em imagens que eu vou mostrar durante todo o programa que está só começando. 11 horas e 59 minutos, até as duas da tarde, muita informação na tela. Uma casa lotérica foi arrombada por criminosos na madrugada de ontem em Palmas de Monte Alto, sudeste da Bahia. Quem chega com mais informações é a repórter Erika de Sá. Boa tarde, Erika. Boa tarde, Tom. Muito boa tarde para você de casa que está acompanhando o Balanço Geral. A casa lotérica fica localizada no centro da cidade. O arrombamento aconteceu por volta das 2 horas da manhã. No entanto, o proprietário da casa lotérica só acionou a polícia por volta das 7 horas. Ele informou que os bandidos roubaram cerca de 180 mil reais que estavam em um cofre. Tom, de acordo com a polícia militar, além do dinheiro, foram roubados um notebook que estava no escritório de engenharia que fica no fundo da casa lotérica. Os policiais informaram que fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. A polícia civil realizou uma perícia no local. Eu retorno com você, Tom. 180 mil reais foram levados. De acordo com informações da polícia, muita grana, quase 200 mil reais. Levaram toda essa grana. É isso que a gente fala todos os dias. Os bandidos estão extremamente prontos para agir. É o novo faroeste que esses bandidos cometem todos os dias aí. Os criminosos, mais 180 mil reais é muita grana, viu? Desse cofre aí. Significa dizer que eles levantaram todas as informações para depois cometer esse crime. Vem comigo, meio dia e um balanço geral, informação com precisão. Vamos voltar a falar sobre esse caso que nos deixa entristecido. Um homem que lutou para conquistar seus bens. uma pessoa sorridente, de bem, com a vida, acaba dessa forma. Esse é o momento que você está vendo a imagem que o Jota Silva chega em casa. Imagens exclusivas do momento em que o suspeito, juntamente com o Jota Silva, chega na companhia, o suspeito na companhia do Jota Silva, do radialista. São imagens exclusivas para você na tela. Um jovem ainda não identificado, olha ele aí, foi visto tentando sair com o carro do radialista, logo depois ele vai tentar sair, mas não conseguiu. Dentro do veículo foram encontrados diversos pertences, como computador, caixa sonora, quadro de paredes. Aí o Jota chegando em casa, ontem à tarde, no momento que ele chega na casa dele, o suspeito abriu o portão e ele entrou. Aí já é a imagem onde ele já tinha colocado todos os objetos no interior do carro, o suspeito. Ele tenta sair com o carro, levando os objetos. Observe que ele chega a ligar a luz do interior do veículo, mas não consegue sair da rua. A rua tem ladeiras e possivelmente ele não sabe debrear o veículo, não sabe dirigir. Teve dificuldades em se deslocar exatamente em detrimento das ladeiras. Como não sabe debrear, aí não é um carro automático, ele teve dificuldades de levar o veículo com os objetos. A polícia está trabalhando exatamente nessa linha. Veja agora o momento que ele tem, esse é o momento da chegada, você tem imagens aí, olha o Jota aí. O Jota chega e tal e o acusado, ele vai abrir o portão, ele vai abrir o portão em seguida, ele abriu o portão. Esse é o suspeito. O suspeito abre o portão, o Jota vai colocar o carro dentro da garagem e logo depois que o crime acontece, o suspeito tenta fugir com o veículo e não consegue. Olha, o Jota entrou, o portão já está aberto, ele vai retornar o veículo, já já, para colocar o carro na garagem. Olha só, vai se aproximar daqui a pouquinho para colocar o carro na garagem. e o suspeito está do lado do portão, há um momento que ele baixa até a cabeça o suspeito, que leva a crer que ele já estava, ele já estava planejando isso. e o suspeito tentam display do portão. Música E aí em seguida ele tenta sair do local, as imagens mostram exatamente chegando, colocando o carro na garagem, logo depois ele tenta fugir com o veículo e não consegue. Eu vou trazer daqui a pouco mais detalhes desse caso, a repórter Silmara Souza vai chegar daqui a pouquinho com mais informações, a polícia está trabalhando e a qualquer momento a gente pode também ter surpresa desse caso aí, tem mais informações aí. E aquele é o momento que o suspeito, numa imagem interior, ele está colocando, segundo a polícia, colocando os objetos, os pertences do radialista no interior do carro. É, mas que situação, que final de vida trágica, né, o nosso Jota Silva, infelizmente, teve que encarar. Partiu de uma forma que deixa todos nós sentidos com o ocorrido, não tenha dúvidas. A categoria está, classe de radialista, jornalistas, profissionais da comunicação, todos nós estamos de luto, sem sombra de dúvidas, chocados com este ocorrido, né. Que mexe com todos nós, quem sabe quem era o Jota Silva, exatamente nós que convivemos com esse profissional. Esse é o suspeito que a qualquer momento pode ser preso. Eu não vou dar mais detalhes, a polícia está acompanhando todos os casos, todas as informações, as informações familiares já comparecerem, inclusive, lá no complexo policial, para reclamar o corpo. E nós perdemos o Jota Silva, de uma forma tão trágica, assassinado dentro da própria casa, e a polícia trabalha com a linha de latrocínio. Já que o acusado tenta levar o carro, tenta levar aí alguns objetos, a casa estava completamente revirada. Quero agradecer, inclusive, ao Edinaldo Pinto, né, do Departamento de Polícia Técnica, cedendo com exclusividade essas imagens para o nosso programa e outras informações. O Edinaldo que trabalha diretamente com a perícia, tem todas as imagens e todas as informações que nós estamos passando aqui, elas estão embasadas no comentário de perito, no comentário da própria polícia. Então, muito obrigado ao nosso parceiro e amigo, Edinaldo Pinto, do Departamento de Polícia Técnica UML. Que enviou todas essas imagens para nós aqui, no Balanço Geral, com exclusividade. E a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco, durante todo o programa, chegando sempre uma informação. Silmara já está, já já, posicionada para trazer mais detalhes. E a notícia não para em torno desse caso. Silmara já está ao vivo, né? Complexo Policial de Itabuna agora. Já tem informações sobre o caso, informações exclusivas. Fala, Silmara, porque a qualquer momento o suspeito pode ser preso, ele já foi localizado aí. Boa tarde, Silmara. Boa tarde para você, Tom Ribeiro. A gente bem que gostaria, Tom, estar podendo relatar outras informações, como você mesmo citou aí, bastante no início do programa. É um crime que chocou a todos, o crime aí do nosso Jotinha, né? O Jota Silva, Jotinha, como era carinhosamente chamado pelos amigos. Agora há pouco o corpo saindo aqui do Departamento de Polícia Técnica, Tom. Acredito que daqui a uma hora, inclusive, começa o velório. Com relação às investigações bastante avançadas, vocês vão perceber com certeza a movimentação de viaturas, né? Ou de carros aí padronizados da Polícia Civil saindo a todo momento e retornando. Porque a investigação, ela avançou bastante, Tom. Inclusive, desde ontem à noite, quando a polícia foi chamada, a polícia militar chamada para o local do crime, logo em seguida, Departamento de Polícia Técnica. E a partir daí, chegando aqui na delegacia, tendo início, então, essa questão dessa investigação. O que a gente fala com relação avançou bastante. É que nesta manhã, uma peça importante, uma testemunha importante, já no final da manhã de hoje, ela foi ouvida aqui na delegacia. Uma outra também, a expectativa muito grande, que daqui a uns 30 ou 40 minutos, possa também ser ouvida aqui na delegacia da Polícia Civil, aqui na cidade de Itabuna. Mas os investigadores estão nas ruas da cidade, que outras informações, inclusive, né, para onde, onde possa ir, realmente com relação a essa linha de investigação que eles trabalham, com relação ao suspeito, ou principais suspeitos, ou pessoas realmente que teriam envolvimento com o Jotinha, onde possam estar escondidas, onde possam estar localizadas, onde possam ser localizadas. Lembrando que a família, Tom, saiu agora há pouco aqui, a gente até relatava sobre isso agora há pouco, conversava em off, né, que a gente se surpreendeu, porque quem conhecia o Jota, quem convivia com ele, não tinha informações com que a família dele morava aqui na cidade de Itabuna. E agora há pouco saía aqui a irmã, e também uma sobrinha, e também um cunhado, outra irmã também apareceu, e neste relato que a gente chamava atenção, eu disse, gente, a gente não tinha conhecimento, que vocês, até porque foram ouvidos agora pela manhã já, viu, aqui na delegacia, a gente não tinha conhecimento da família de Jotinha morando aqui na cidade de Itabuna. acreditava-se até que morava em outra cidade, e o relato, Tom, foi preciso. O Jotinha optou por manter a família afastada, inclusive, assim, ou poderia dizer, protegida, né, até porque sabíamos que ele trabalhava também com uma linha de denúncias com relação ao rádio, né, denúncias relacionadas à questão de política, a outras denúncias também, mas principalmente, estou trazendo um relato passado pela própria família, me autorizaram a falar sobre isso, principalmente pela opção sexual dele, ele preferia, então, manter a família afastada naquele momento, para evitar ali determinados problemas que pudessem acontecer. Mas, assim, trouxeram relatos, inclusive, do convívio dele, que não era para que as pessoas vissem, mas que era um convívio diário, inclusive, até mesmo, então, sendo provedor, provedor em muitos momentos, com relação às suas irmãs. E aí, a gente precisa trazer esse relato, que já conhecia o Jotinha, com certeza, não tinha conhecimento desses fatos. Com relação à investigação, que eu tenho a dizer o seguinte, agora há pouco, outra equipe já saiu aqui, eles têm informações, né, que cidades, inclusive, onde esse principal suspeito possa estar escondido, a polícia trabalha, inclusive, já recebendo diversas imagens, inclusive, essas que nós temos aí no Balanço Geral, mas outras imagens estão sendo buscadas nesse momento, e buscadas aí, claro, pela delegacia, naquela área, né, inclusive, verificando a situação de moradores da comunidade, que têm identificado qualquer característica com relação a esse principal suspeito. É a linha de latrocínio, sim, Tom, como você trouxe agora há pouco, porque a linha de latrocínio, porque ele tentou levar tudo, inclusive, gente, café, pacote de café, lata de óleo, o carro está ali abarrotado, a gente fez a reportagem mostrando, e daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade, mostra mais uma vez, mostra na questão da ganância, que é sempre presente com relação a esses crimes, né, sempre presente mesmo. Sabemos que se por um lado tem uma família enlutada, chorando bastante, e eles falaram da brutalidade como esse crime foi cometido, eles disseram por que de tanta maldade praticada com ele, que já sofreu, inclusive, um crime, uma maldade, em 2019, saindo de Bicaraí, sendo abandonado em Floresta Azul, quando três que estavam com ele momentos antes, seriam espancados, torturados e jogados ele em cima de uma ponte. E o Jotinha, graças a Deus, ele foi socorrido, um vídeo acabou circulando na rede social, então a família já vivia apreensiva por conta daquela situação ocorrida em 2019, Tom. E agora, eu conversava com a irmã dele, ela dizia o seguinte, ela disse que é missionária, ela disse que ela tomou um choque tão grande que ela não conseguiu realmente entender o que estava acontecendo. Imaginou se tratar de um trote, mas quando chegou na casa, na casa dele, e verificou que era realmente o corpo dele que estava ali jogado no chão, e da forma em que ele estava, ela disse que só conseguia chorar. Então a gente pode trazer esses detalhes, muita coisa a gente não vai poder falar. Mas a investigação em andamento avançou bastante com relação à identificação e à investigação desse suspeito, e teremos detalhes simples, porque as equipes estão nas ruas, claro, e a polícia trabalhando com toda essa questão de fechar esse inquérito, Tom, de forma mais rápida possível. Uma coisa a gente pode garantir para a família, para os amigos, para os amigos da comunicação principalmente, e para os ouvintes, a comunidade em geral. Aqui não estão medindo esforços, Tom, para dar celeridade com relação a este crime. Inclusive desde a madrugada, que pessoas estão sendo ouvidas, para que possam então fechar esse inquérito, buscando informações de outras delegacias e de outras cidades também, para tentar localizar este criminoso. É, e durante todo o Balanço Geral, mais informações. Repito que até as duas da tarde, muita coisa pode mudar aí. A polícia está com a linha de investigação de latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Essa é a linha, né, Silmar, atual aí, da doutora Magda. Se assim for, a doutora terá que encaminhar o caso à Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, se ela manter a investigação na linha do latrocínio, não é isso? É, deixa isso, Tom. E a gente só está explicando, na verdade, que a doutora Magda, inclusive, hoje, está à frente dessa investigação, já que estão tratando-se no primeiro momento. O plantão foi feito pela doutora Roberta Albano, Tom, a competente doutora Roberta Albano, que, pelas características do crime, trouxe logo aí, realmente, como linha de investigação, a questão de latrocínio. E pelos fatos, realmente, que vão mostrando, como você mesmo citou agora há pouco aí, a linha seria mesmo de latrocínio, o que realmente tem a responsabilidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Mas como houve, inclusive, uma troca, né, com relação a de plantão e até de trabalho entre a doutora Magda e o doutor Luciano, em determinado momento, hoje, inclusive, ela já dá início a essa investigação, que, com certeza, isso passa aí para a pasta mesmo, na verdade, para a Delegacia que é responsável, que é a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Claro, tem à frente do doutor Luciano Medeiros. Mas hoje, ela já deu início, deu continuidade a essa investigação, porque estaria, inclusive, já suprindo, né, o lugar do delegado, até por conta de uma situação, né, familiar que aconteceu nessa semana e que ela precisou, então, que ele trabalhasse. Por esse motivo é que ela já iniciou. Mas, de qualquer forma, Tom, mesmo sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, vai contar aí com todos os esforços no meio da Delegacia de Homicídios. É um pedido por parte da Sexta Coordenadoria que tenha, realmente, um foco total com relação à investigação deste assassinato brutal do nosso Jotinho, o Jota Silva. Foi brutal, Tom, brutal. E, realmente, assim, a forma como o corpo foi encontrado, né, jogado ali no chão, laudo do Departamento de Polícia Técnica, já saiu, inclusive, asfixia por estrangulamento. Foi com muita maldade mesmo que o crime foi praticado, viu? E, pelas características, dá a entender que houve luta corporal, mas isso, é claro, futuramente é que nós teremos mais detalhes, ou seja, principalmente, quando conseguir chegar no principal suspeito, Tom. É, essas trocas de ideia aí, os delegados vão fazer, já que tem uma delegada de plantão que recebeu o caso, que já entendia como um latrocínio, que segue para uma delegacia de homicídios, que mantém a mesma postura. O delegado, o doutor Luciano, também já entra no circuito, mas essa interação entre delegados e os agentes que estão investigando é que vai dar um final a essa história, se latrocínio ou não, porque muita coisa pode acontecer. O crime pode mudar completamente. A polícia começa com uma linha de investigação e, às vezes, muda. Pode mudar. Eu não estou dizendo que vai mudar. Eu estou dizendo que pode mudar. Em vários casos, como já acompanhamos aqui, o que nós temos aí é um latrocínio. De repente, as investigações, para descambar para outra linha, uma peça na investigação, pode mudar completamente todo o inquérito policial. Claro que o que determina isso são os nossos competentes delegados que estão, nesse momento, interagindo, desde a doutora Luizana, que recebeu o caso, que era a delegada plantonista, o delegado titular da Crimes Contra o Patrimônio, com a doutor Luciano, e a delegada de homicídios, que é a doutora Magda, competentíssima doutora Magda, da Delegacia de Homicídios. Então, eles discutem entre si, juntamente com os investigadores, e aí, segue uma rota. A rota, no momento, é latrocínio. Vai concluir o inquérito, perdão, e enviar para o Ministério Público como latrocínio, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, porque as investigações, de fato, só começaram na manhã de hoje. De fato, literalmente, na manhã de hoje. Perícia esteve no local, tanto que a casa está completamente fechada, não há permissão. Essa casa aí, onde o suspeito está abrindo o portão, está completamente fechada por uma solicitação da própria perícia para evitar que pessoas outras possam alterar a cena do crime. Então, se a perícia exige, juntamente com policiais, com os investigadores, que a cena do crime seja mantida, preservada, é porque tem muita coisa ainda para ser investigada. A polícia não concluiu tudo. Um dos pontos é de que a casa estava completamente revirada. E investigadores já começaram a suspeitar de que uma só pessoa não poderia fazer tanta reviravolta dentro da casa, mexer em tanta coisa ao mesmo tempo, uma só pessoa. Mas é lógico que isso é uma suspeita. Por isso, manter a cena do crime intocável é uma linha da própria perícia para ver se consegue localizar mais digitais ou se teria mais de uma pessoa no interior da casa imagens que câmeras não puderam captar. Claro, eu estou trabalhando com a conjectura e é o que a polícia está fazendo também juntamente com a perícia. Quando o veículo vai para o complexo policial, é exatamente o carro do J. Silva, do radialista indo para o complexo policial para ser realizada a chamada perícia, para encontrar ali algum vestígio, encontrar ali algo que possa levar ao criminoso. A polícia já tem, não tenha dúvidas. Nós temos um departamento de polícia técnica muito ágil. Eu digo sempre aqui aos senhores, nós temos peritos e não devemos nada a capital, e nem a Unina Rodrigues nem Salvador, porque são peritos de ponta. Eles levaram no veículo, já começa toda a perícia no veículo para encontrar digitais, onde o criminoso colocou as mãos sobre o volante, maçaneta, porta do carro, painel, assento, tudo isso, nesse momento, é alvo da perícia, que está levantando todos os detalhes. O mesmo acontecendo no interior da casa. O investigador me dizia na manhã de hoje para o telefone de que Tom, olha, ele com certeza lutou para sobreviver. Mas um homem de 60 anos de idade, com um jovem, possivelmente um jovem forte, ele não teve tanta habilidade para se desvincelhar desse jovem e acabou morrendo. É lamentável. Tem histórias, né, interessantes sobre ele, que ajudava, inclusive, a família, trabalhava, o chamado arrimo de família, trabalhava e sustentava também menos a família. Coisa que ele não comentava com ninguém, né, nós, colegas de trabalho, nunca descobrimos isso, mas a família já fez a revelação. Era de um coração imenso, que ajudava a família também. Trabalhava para ajudar a si e a outra. Isso é extremamente positivo. Um cara de um coração incrível, um cara de um coração incrível. Aí eu estou dizendo porque quando fiz rádio, trabalhei em rádio, tive a honra de trabalhar ao lado do Jota Silva. Sempre alegre, sempre sorridente, uma figura incrível. Transmitiu muitos, de narrador de futebol, a repórter de pista, transmitiram também, tem uma história muito linda, transmitindo aí São João, o Carnaval, em várias regiões. Acredito que o último Carnaval que o Jota Silva transmitiu, eu acredito, se eu tiver errado algum colega me corrija, mas o último Carnaval que ele transmitiu foi na cidade de Itajuípe, se eu não estou equivocado, onde ele fez uma transmissão de um Carnaval naquela cidade. Eu não sei se foi Carnaval ou foi São João, mas acredito que foi a última festa que o Jota transmitiu. inclusive eu estava acompanhando pelo rádio na época, Silmara está na linha, hein Silmara? Eu acho que foi uma festa que teve em Itajuípe, foi a última festa de largo que ele transmitiu, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, Tom, com a presença, me parece, foi a presença do Harmonia do Samba, inclusive, nesse evento, e ele cobriu aí, foi o último evento, inclusive, realizado na cidade de Itajuípe, antes desse período pandêmico, ou seja, que teve a cobertura do Jota Silva, como você mesmo citou, né, que já tinha tradição também em cobrir os terceiros juninos aqui na região ou mesmo aniversários da cidade, era muito presente porque eles faziam essa cobertura durante todo o período, viu? Verdade. Silmara, qualquer outra informação do caso, na linha aberta, link aí atento para trazer todos os detalhes porque essa é a principal notícia do dia, a morte do radialista para você que está conosco agora, nós estamos contando essa história para você. o radialista Jota Silva, mais conhecido como Jota Silva, ou carinhosamente chamado de Jotinha, como a Silmara tem citado por várias vezes na sua fala, era um radialista excepcional e foi encontrado morto dentro de casa no início da noite de ontem, a informação é de que trata-se de latrocínio, caso que pode mudar a qualquer momento e o criminoso pode ser preso nas próximas horas, essa é a nossa expectativa. Eu volto já já contigo, Silmara, com mais informações desse caso, porque tem muita coisa ainda para mostrar aqui. Meio dia 22, para você que está comigo na tela do Balanço, vem cá, hein? Você sabe que o Balanço Geral é prato na mão, olho na televisão. Eu estou aguardando aqui, claro, você mandar aquele prato. qual o cardápio de hoje aí na sua casa? Está almoçando agora? Está almoçando agora, é? Pois é, faz a foto aí do prato junto com a televisão e manda aqui para o Balanço Geral, de repente você aparece aqui na tela. Combinado assim? Você pode também usar o nosso aplicativo de WhatsApp para as reclamações diversas. Reclamações diversas, aqui a ouvidoria do povo da Bahia. É sim. Ladrões arrombaram o Mercadinho em Teixeira de Freitas, roubaram quase 5 mil em produtos. Quem chega com mais informações é a Ana Colibri. Boa tarde, Ana. Exatamente, viu, Tom? Boa tarde para você e para todos que assistem o Balanço Geral. Este arrombamento aconteceu em um Mercadinho localizado na rua Venceslau Brás, no bairro Santa Rita, na região central ali de Teixeira de Freitas. Imagens da Câmara de Segurança mostram os criminosos andando pela rua com os produtos roubados. Após o crime, de acordo com informações do proprietário, Tom, ele fechou o seu comércio por volta das 10 horas da noite e em seguida se deslocou para o interior de sua residência que fica nos fundos do prédio e quando ele acordou no dia seguinte, Tom, encontrou o seu Mercadinho com a porta da frente arrombada e faltando alguns itens. Segundo o comerciante, Tom, os ladrões podem ter utilizado um alicate de pressão para cometer o arrombamento dos cadeados que eram usados para trancar as grados de proteção, bem como a fechadura da porta de vidro. De acordo ainda com informações da polícia, Tom, os ladrões ficaram por mais de 20 minutos no interior do mercado, de onde subtraíram mais de 5 mil reais em mercadorias, sendo de gêneros alimentícios e eletroeletrônicos, dentre eles uma caixa de som avaliada em mais de 2 mil reais, além de um aparelho celular de uso do proprietário. Tom, após cometerem o crime, os criminosos deixaram o mercado e fugiram a pé pela rua Samuel Mulser. O proprietário do Mercadinho, Tom, já comunicou à polícia e ele pede, né, para quem tiver informações sobre a venda dos objetos ou reconhecer a dupla de ladrões através das imagens, favor informar os policiais civil e militar através dos telefones 190 e 197. Retorno com você aí nos estúdios, Tom. Agora você imagina o proprietário do Mercadinho, né, o cara tá com o Mercadinho dele lá, ou renda extra ou não, ou sobrevive exatamente do mercado, aí os ladrões chegam, arrombam e lá levando lá a sacaria toda, olha lá, vai levando tudo ali, jabá, feijão, arroz e acabou, tá? E levou a caixa de som também, aquela caixa de som que coloca na porta do mercado, para o proprietário do mercado divulgar, o Jaguarim, olha, hoje eu tenho uma promoção aqui, vem cá e tal, compra aqui, o açúcar que tá mais barato, o café, o cara já levou a caixa de som, se levou a caixa de som, deve ter levado também o microfone do mercado. Não, fala sério, parece brincadeira, mas isso é muito sério, gente. E aí o cara, já foi preso esse cara aí, ô Jaguarim, não foi nada, hein? São dois, ninguém foi preso até agora, ninguém foi preso, seu pai que é comandante daquela área lá, né? A qualquer momento pode localizar aí, né, Jaguarim? Esses dois caras aí que entraram no mercadinho aí. É, é um absurdo negócio desse. O cara bota, compra mercadoria com dificuldade, tem que brigar pelo preço para vender a mercadoria, porque se não vende a mercadoria, o prazo de validade já era, ele toma prejuízo, é um problema sério, uma correria tamanho. Aí aparecem esses dois cabras aí e acabam invadindo o estabelecimento comercial do cidadão que paga imposto, que paga funcionário, pouco funcionário, mas paga, né? Tem tanta coisa para pagar, no final do momento tem que tirar o lucro, que é pouco, e aparece o ladrão que leva a mercadoria, ainda leva a caixa de som da promoção do mercadinho. Atenção, polícia, vamos prender os caras aí, né? Vem comigo, veja um vídeo que o nosso telespectador nos enviou na tela aí. Alô, Tom, muito bom dia, meu irmão, tudo bem? Escuta, estamos aqui na Rua A, Vale do Sol, que dá acesso ao alto da conquista, olha só como está a situação dessa via, toda desburacada, desburacada não, isso aqui é cratera, e olha o perigo, o ônibus pode tombar por lá de lá, e é porque tem um acidente muito grave com os seus passageiros, até mesmo as pessoas que moram lá embaixo, então estamos aqui reivindicando a melhoria desta via, né? Para que possa vir a equipe que faz a manutenção da via, né? A operação de tapar buraco, que possa se deslocar para cá, dá uma melhoria, olha só, vem o coletivo ali, olha a dificuldade que o coletivo passa por aqui, eles balançam muito, balançam muito. Olha o balanço, olha os olhos balançando com muita dificuldade passando, olha só, olha só, olha os buracos, tá vendo aí, Tom? Então, gostaríamos que mandasse uma equipe aqui, para melhorar essa via, que está muito perigoso, o ônibus corre o risco de tombar lá para baixo. Mas negócio é muito sério aí, velho, e o fecho de mola ali, perfeitamente, o telespectador tem razão, rua A, Vale do Sol, buraqueira enorme aí, uma cratera. Obrigado aí, Osumica, está sempre atento e trazendo para nós aqui, sempre informações da comunidade aí. Olha o local aí, o ônibus passou ali, quem vai ver essa imagem novamente ali do ônibus, é o que o cidadão disse aí, o morador. Se tomba aí, meu Deus do céu, uma tragédia anunciada. Fácil resolver, fácil resolver. Manda a equipe agora mesmo, né? E parece que uma parte ali, é asfalto ou é cascalho ali, João? Era um antigo asfalto aí, aí só está borra asfáltica, o que restou do asfalto quando foi colocado. Olha o ônibus aí, olha o fecho de mola aí, o motorista tem que ser o cara aí, velho, porque senão, meu irmão, o negócio aí complica. Olha só, olha lá. Agora imagina esse carro, esse ônibus lotado de passageiros, Deus o livre, acontece aí uma tragédia, é uma tragédia anunciada. Então, Rua A, Vale do Sol, atenção prefeitura. Vamos até o local, vamos ajudar aí a comunidade, porque é uma rota de ônibus aí também. E os moradores estão buscando solução imediata para essa problemática. Meio dia 29, obrigado ao morador aí, mandou para cá. Você também pode fazer o mesmo? Grita de lá, que o Balanço Geral responde de cá. Não tenha dúvida disso, que o Balanço Geral está sempre lado a lado com você. Nosso aplicativo de WhatsApp da tela, que é o 997-0563, você pode mandar para cá o seu recado, a sua denúncia aí do seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, é só mandar que o Balanço está sempre lado a lado com você. Esse é o Balanço Geral, que tem a cara e o cheiro do povo da Bahia. Vamos voltar a falar sobre a morte do radialista J. Silva. O que chama a atenção nessas imagens que vocês vão ver novamente, é que além do carro, o suspeito levou comida, eletrônicos e leite. Imagem da tela aí. Realmente outras imagens exclusivas, chegando para o Balanço. Realmente sangue frio, sangue frio desse cara. Provavelmente articulou tudo sozinho, mas ainda não está nada confirmado. Ele agiu sozinho, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ter outros envolvidos nesse caso também. É isso que a polícia está investigando. Esse é o momento da perícia, hein? Olha, né? A polícia, juntamente com a perita no local, imagens cedidas com exclusividade para o seu Balanço Geral. Olha o material que ele colocou no interior do carro aí, o suspeito. É, material eletrônico. Tinha até comida, até cesta básica. Foi colocada roupa, uma caixa de som, quadros, quadros que o Jota Silva tinha dentro da casa dele também. O suspeito colocou no próprio carro da vítima e tentou levar o carro, como já narramos, e não conseguiu levar o carro. Daí a perícia começa ali. A perita está exatamente buscando mais informações ali do local, principalmente digitais. Essa é a linha, essa é a linha. Posteriormente, esse carro foi levado para o complexo policial de Itabuna. Chocante crime que chocou e permanece chocando todos nós aí, toda a região. Esse caso aí, repito, exclusividade para você. Só o Balanço Geral tem essas imagens. O carro do radialista que foi assassinado no início da noite de ontem, encontrado morto dentro de casa. A polícia, o perito, o legista já disse que morreu por estrangulamento, foi encontrado despido no interior do quarto da casa onde morava e com sangue na boca e no nariz. Estrangulamento. Esse é o laudo que já foi encaminhado à delegacia especializada. Durante o programa, mais informações, mais imagens para você, tudo exclusivo desse caso que o nosso jornalismo está dando total cobertura. Silmara, volta novamente com novidades sobre o caso, por não, Silmara? Pois é, Tom, você falou com relação ao carro, permanece inclusive aqui no Departamento de Polícia Técnica, viu? Claro que ele passa por perícia, mas também tem toda aquela questão da investigação da Delegacia de Homicídios e também da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, já que as duas equipes estão trabalhando aqui de forma intensiva com relação à investigação sobre esse crime. Agora há pouco, Tom, quando nós concluímos a reportagem, eu citava com você inclusive em off, que a gente estava ali no bairro Manoel Leão, frente à casa do Jotinha, quando os investigadores já estavam por lá, o pessoal da Delegacia de Homicídios, inclusive, faziam ali todo aquele percurso, inclusive, que foi feito pelo suspeito, pelo criminoso, percebendo realmente por onde ele teria fugido, quando receberam a informação. Saíram de imediato do local e trouxeram para a gente a informação seguinte, olha, a gente pode ter novidades daqui a pouquinho. Inclusive, esses investigadores já retornaram aqui para a Delegacia agora neste momento, já saíram para uma outra situação, mas lembrando que com relação a esse caso é o seguinte, tinha a informação de alguém que já teria tido envolvimento com o Jota Silva, né? E que parecia muito com o mesmo ali suspeito, através das características, pelo menos através daquilo que as pessoas, algumas pessoas que estavam na localidade, conseguiram visualizar. Mas logo em seguida, essas testemunhas importantes, é bom dizer, nós temos aqui na Delegacia testemunhas importantes com relação ao crime, Tom, que estão sendo preservadas neste momento, que com certeza estão sendo imprescindíveis aí para a identificação do criminoso. Você falou aí com a reunião de possíveis criminosos, porque assim, a Delegacia, todo mundo achou muito estranho uma pessoa apenas conseguir fazer todos aqueles cenários de bagunça, mas tudo isso está sendo investigado também. Mas temos aqui testemunhas, duas delas, precisas e importantes nesse inquérito, inclusive, que estão sendo mantidas aqui em sigilo, inclusive, pela Delegacia de Homicídios e de repressão a furtos e roubos neste momento, porque precisa preservar realmente com relação até a vida dessas pessoas. E o depoimento delas aconteceu agora há pouco, voltaram a conversar agora há pouco com os investigadores, que já saíram por aqui, que o primeiro que foi citado o nome, inclusive, o pessoal já teve contato com ele, teve um envolvimento, mas que um envolvimento no passado aí com o Jotinha, mas não se relacionava mais neste momento, e que inclusive conseguia ali comprovar que no momento em que esse crime aconteceu, ele não estava realmente atuando, não estava fora de casa, estava com a família, hoje constituiu família, e não teria, foi descartada então a possibilidade do envolvimento dele. Mas, é bom citar também, Tom, que com relação ao depoimento da família, o porquê da importância, não somente buscando informações, né, se a família conhecia essa pessoa, se através de características, né, passadas por essas duas testemunhas, a família conseguia também identificar, e a família foi enfática em dizer que ele não apresentava nessas pessoas com quem se relacionava, mas teve um fato que chamou muita atenção. A família conseguiu relatar de algo de muito valioso, né, com certeza de valioso que o próprio Jotinha mantinha na casa dele, mantinha ali no interior da casa, e é isso, é por esse motivo que a delegacia de homicídios, que o próprio DPT, a própria delegada, eles pediram que não tivesse mais contato de nenhuma pessoa com aquela casa. Por quê? Porque eles vão verificar de tudo aquilo de valor que a família conhecia, que o Jota tinha realmente, se isso, algo ali foi levado, porque sabemos que o material que ele tentou levar, o carro tá por aqui, vai ser mostrado também daqui a pouquinho na reportagem, mas lá dentro mostra o desespero em fazer dinheiro, porque até roupa, inclusive, ele tava tentando levar da vítima, então, o Jota Silva. A gente percebe que é roupa, é lata de óleo, é café, um desespero danado, inclusive tentando levar aí computador, tá aqui o veículo, e lá dentro a gente percebe a bagunça, olha, olha só, lá dentro a gente percebe a bagunça, me parece aqui que até vassoura, viu? É isso mesmo, vassoura, me parece que rodo também, o que queria, na verdade, era ter acesso a algo, a algo, mas assim, a delegacia agora trabalha buscando qual informação? Teria também algo de valor que estivesse na casa, dinheiro, ou alguma joia, né, que pertencesse ao Jota Silva, teria sido tirado do local, tudo isso também vai ser investigado, o pessoal vai voltar, voltaram na casa hoje pela manhã, vão continuar retornando, eles estão buscando detalhes, buscando informações, que é como você disse, Tom, qualquer informação se torna uma peça de extrema importância para a finalização deste inquérito, e eu digo pra você, agora há pouco, o pessoal diz o seguinte, a gente não vai parar pra almoçar hoje, a gente não vai sossegar, enquanto não ter aqui um desfecho, pelo menos hoje, identificando realmente com relação a este criminoso, que já pode dizer, inclusive, que está sendo caçado, inclusive, todos os passos por onde ele, né, conseguiu, todos os passos que ele conseguiu dar, Tom Ribeiro, até sair da cidade de Itabuna, se é que saiu, se esconder em algum lugar, tudo isso já está sendo percorrido pelas forças de segurança, viu? O pessoal da Polícia Civil, estão saindo e retornando daqui a todo momento, qualquer informação que tenha, de onde ele conseguiu passar, pelo menos aquilo que se imaginava se tratar dessa mesma pessoa, estão buscando imagens de câmeras de segurança de todas essas localidades, percorrendo o mesmo caminho feito aí pelo principal suspeito para poder chegar até ele. Eu acredito que a gente logo, logo vai ter novidades com relação a este caso, mas a gente precisava dizer sobre isso. Aqui na delegacia, duas peças importantes, testemunhas que estão sendo mantidas em sigilo com relação a este crime, além realmente dos depoimentos da família, que foram muito importantes e vai identificar se algo mais de valioso foi levado, então, por este criminoso, logo após deixar o corpo no local, logo após a briga, né, que teria acontecido aí e, consequentemente, o assassinato do Jota Silva. É, rapaz, é um negócio complicado pra caramba, né, rapaz? A gente acompanha uma história dessa, a gente nunca vai imaginar que uma figura como o Jota Silva terminaria a vida, como qualquer outra pessoa, né? A gente nunca imagina que uma tragédia, um dia mau, vai chegar. Infelizmente, chega, gente. E chegar desse jeito dói pra caramba, mas dói muito. O que eu falei de colega hoje, por telefone, sobre esse caso, colega chorando, alguns colegas chorando e tal, jornalistas, radialistas, o público ouvinte, vi comentários lá do meu amigo Gel, pessoas comentando, lamentando, era muito querido, é dono de uma grande audiência pela manhã, às 9 horas da manhã, todos os dias, principalmente em toda a região, independente da audiência, né, porque a audiência é um fato, era o ser humano que ele era, isso que é mais importante. Porque audiência muita gente pode ter, né, e não ter a personalidade e ser a pessoa que o Jota foi, né, que o Jota era humano. Porque tem muita gente que faz rádio, televisão, é uma coisa na televisão, uma coisa no rádio e fora eu estar completamente diferente. Na verdade, na televisão é um protótipo e lá fora é completamente diferente. Isso, isso é raro. Isso, ter alguém como o Jota é raro. É ser aquilo que é no dia a dia, que é aqui na televisão, que é aí no rádio, é ser isso no dia a dia. É ter aquilo que, saber que a maior estrela não é quem está atrás do microfone ou na frente da tela, é que a maior estrela é a instituição, é a empresa, é que é a estrela. E que está ali com uma responsabilidade, contar histórias verídicas e se preocupar com o outro também. E se preocupar com o outro, isso é fundamental, isso é importante. Tem muita gente que quer só aparecer, só deixar o nome, migrar na carreira política, migrar nome, criar nome, migrar para a política e outros estão como o Jota e tantos outros colegas, na verdade, imbuídos de fazer o jornalismo, porque para isso foram chamados, essa é a vocação e acima de tudo, porque o que a gente faz aqui é a vocação todos os dias, né? Tem muita gente querendo fazer o que a gente faz, mas não tem a vocação, não tem um chamado específico para isso. E o Jota tinha isso, assim como tantos outros têm, tantos outros colegas têm isso, e que a gente faz todos os dias com carinho, com amor. Quando eu faço reportagens aqui de pessoas que estão precisando de ajuda e que essas pessoas são, de alguma forma, beneficiadas, não sabem a alegria que eu saiba daqui do programa. E era exatamente isso que acontecia com o Jota. Quando eu encontrava com ele, ele dizia, olha, nós temos alguma coisa em comum, a gente até dava risada, o que é, Jota? É que o que você faz lá com amor, eu faço aqui no rádio também. Quando você faz um apelo lá para uma família carente e que eu faço aqui, Tom, eu me lembro de você. Então a gente sabe o que é vir de uma família humilde, uma família simples e chegar onde a gente está, Tom, porque a gente conhece a necessidade do outro. E é isso que eu repito, o jornalista, o radialista, ele tem que caminhar, ele tem que falar com pessoas, ele tem que respirar as pessoas, entender as pessoas, porque só assim ele faz um jornalismo bacana. Porque estar numa redação o tempo inteiro é muito fácil. Vai ser caminhar, ouvir pessoas, falar com pessoas, entender as pessoas, é que faz desse profissional de comunicação um grande comunicador. É, um grande comunicador. E é o que o Jota era aí. Que deixa, sem sombra de dúvidas, uma lacuna muito grande no rádio Itabonese. Não vi uma pessoa hoje, não vi um colega hoje, não dizer exatamente o que eu estou dizendo aqui. Nenhum colega. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse caso da morte do radialista Jota Silva. Meio dia e 41. Vou mudar de assunto e falar agora de negócios. E quando eu falo de negócios, eu convido meu amigo Edson Negócios na tela. Estou aqui com o empresário Edson Negócios, começando a semana. Boa tarde, Edson. Fala para mim, para os aposentados e pensionistas, quais são as boas notícias que você nos trouxe. Boa tarde, Tom. Você, aposentado e pensionista, que recebe o benefício BPC Loas, que não poderia tomar o empréstimo consignado, a partir de agora, você tem 17 mil de crédito pré-aprovado na Edson Negócios. Edson, se o aposentado só quiser 10 mil reais, quanto ficam aí as parcelas? Bom, Tom. No prazo máximo, 10 mil reais, o aposentado vai pagar a parcela de 270 reais. Se ele quiser 5 mil reais, ele vai pagar 135 reais de parcela no prazo máximo. Um outro detalhe, Edson. Se o cliente quiser o atendimento em casa, vocês fazem? Fazemos sim. Entre em contato aqui pelo WhatsApp. Se você não puder ir na loja, nem quiser fazer o atendimento por telefone, eu ou qualquer um de minha equipe irá em sua casa fazer o seu atendimento e o seu empréstimo. Edson Negócios, 6 lojas da região. Edson Negócios é o nome. Aqui você tem crédito. Daqui a pouco vamos ouvir a polícia, a delegada falando sobre a morte do Jota Silva na reportagem exclusiva preparada pela repórter Silmara Souza. Já, já na tela, hein? Meio dia e 43, estou aguardando você aí mandar pra cá também o seu vídeo. Qual o cardápio de hoje aí, hein? Qual o cardápio de hoje? Faz aquela fotografia bacana e manda pra nós aí. É prato na mão, olho na televisão. Mandar o meu abraço pra você do sul, extremo sul e sudoeste do estado que acompanha a gente e nos quatro cantos dessa cidade maravilhosa chamada Itabuna. Comércio acompanha a gente, as clínicas médicas, judiciários, cartórios. Tá todo mundo, meus amigos advogados que acompanham a gente. Meu grande abraço a esses advogados brilhantes. Doutor Edmilto Carneiro, ex-presidente da OAB Itabuna, que hoje colocou a foto também lá no zap, ao lado do Jota Silva, lamentando a morte aí do radialista. Grande abraço ao ex-presidente da OAB Itabuna, doutor Edmilto Carneiro, acompanhando o Balanço Geral nesse exato momento. Meu amigo doutor Anderley também, ex-presidente da Ordem, outra grande figura que certamente trabalhou na mesma emissora que o Jota. Então, um abraço aí ao doutor Anderley, Anderley Nascimento, que acompanha o Balanço todos os dias. Muito obrigado, doutor Anderley, também pela audiência. Empresários dos quatro cantos dessa cidade, muita gente falando comigo agora ainda. E você aí, hein? Você nos bairros também. Vai mandando pra cá a sua demanda. Balanço Geral lado a lado contigo. Você acompanha agora o momento de paz, momento de fé, momento de reflexão. Pastor Adalto Camilo, muito boa tarde, pastor. Olá, muito boa tarde. E muito boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham. Eu queria aproveitar esse momento, que nós vamos ficar juntos aqui agora, pra falar um pouquinho sobre a vida de Elton. O que mudou na vida dele? Quais as transformações ele alcançou depois que ele teve uma experiência gloriosa com Deus? E por falar em experiência gloriosa, nessa quarta-feira, hoje, na Noite da Alma, você pode tê-la. Você pode ter também sua vida transformada, como aconteceu na vida de Elton. Um homem que vivia sofrendo, aflito, desesperado, mas que ao receber a presença de Deus, ao fazer uma aliança com o Altíssimo, teve a sua vida restaurada. Vamos assistir a história de Elton, e eu volto já já com todos vocês. Daqui a pouquinho, nosso amigo Bispo Arimaté vai estar realizando uma prece em favor da sua vida e de toda a sua família. Prepare o seu copo com água, o meu já está preparado. Daqui a pouco a gente volta. Lá em casa, era reduto de traficantes, onde se indolava cocaína, onde se guardava armamento. Então, logo aos meus 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro assalto à mão armada. E aos 16 anos de idade, estourou uma guerra de facção. Eles conseguiram entrar de forma sorrateira e nos pegar desprevenido. E nisso aí eu fui pego por eles, pois eu tinha tomado 10 tiros. E um desses atingiu a minha coluna, a qual me deixou paralítico na hora. Eu me deparei também com a enfermidade. O médico chegou e disse para mim que não tinha solução. Eles tinham que apontar a minha perna. Foi onde, naquele leito de angústia, eu clamei a Deus e Deus me respondeu. Eu fui direto para a Igreja Universal. Hoje, onde eu ponho as mãos, tudo flui. Hoje, Deus abençoou a minha vida financeira. Deus me deu uma companheira. Saído do submundo do crime, hoje, Deus me aceitou e me transformou. Jesus mudou a minha vida. Está vendo? Viu o que Deus faz? Por isso que não existe caso perdido que Deus não possa recuperá-lo. O mundo diz assim, é um ditado comum, não é? Pau que nasce torto, morre torto. Não, para Deus isso não funciona. Deus é especialista em causas impossíveis. E Ele pode tornar possível a transformação da sua vida, da sua família, do seu filho. Basta que você dê uma oportunidade para Ele. Vem hoje, quarta-feira, noite da alma, noite de humilhação. Prepare um paninho de saco, aquele que a gente usa para fazer a limpeza na casa. Compre um novinho ou, se você já tem em casa, traga para a gente se apresentar diante de Deus. Tenho certeza que Ele vai te ouvir e pode te salvar. Vamos falar com Deus. É momento de oração. É momento de oração. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Naquela casa Legenda Adriana Zanotto 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 Jota Silva Legenda Adriana Zanotto 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 Júnior Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto